pra todas as minas firmezas! pra todos os dos handles da peste! vai começar mais uma... batalha da oeste! eu quero ver, eu quero ver mas o que vai escorrer Eu, 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 satisfação Sem tarja, que é nóis, caralho Aê, Bolt, sua cara Né, salseiro ou salgueiro Cê tá parecendo até um coqueiro, né? Três coco, três coco é no instrumental Que eu faço a rima que é bem legal Falei de três coco Sua rima é fraude, um acolhe desse round Você não passa desse round Ô, truta, como é que cê vem com uma anilha aqui? Se eu não tô com a arma, meu mic já engajilha Seu mic só Dismerece, não cresce Sua rima não é pique do agreste Você não é cabada frente, isso é batalha da leste Cê pensa que vai ganhar, faz sua boa e se esquece Nem tem Alzheimer, cadê o seu style? E quando o Luan pega o mic só enfia a ponte lá, ele Boa Pode vir, pode vir, pode vir Aê, aê, vem geral Uou, 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 uou Aê Ah, ah Sem maldade no seu verso Cicatrizado Mas quando eu vencer eu vou saber que foi suado Aê, já era Aê, 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 aê Muito barulho pro primeiro round Certo, certo, certo Vocês escutaram, todo mundo prestou atenção Então barulho pra um só e com vontade, certo? É isso mesmo, cachorro Pode ir pra, papo reto Aê, barulho pra um só e com vontade Pra quem gostou das rimas do Luan Barulho pra um só e com vontade Pra quem gostou das rimas do Luan Galera, com vontade Lá de dentro, mano Luan É o Luan Aí, mão esquerda, direita Prótese, eu conto com quem gostou das rimas do Luan Conta aí, Andrade Pode abaixar Mão esquerda, direita Prótese, eu conto com quem gostou das rimas do Bolt Aí, por uma mão Bolt 1 a 0 Eu vi que tem gente voltando lá do fundo Então cola pra cá, mano Vamos botar energia nessa porra, certo? Cola mesmo, cola mesmo E vem geral Só levanta a mão Sente o beat E vem daquele jeitão, família, assim, ó Aê Aê Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Se vocês amam essa cultura Como eu odeio a ditadura Grita hippie Aê Aê A Mas demorou é o hip hop Sabe que eu faço aqui meu rap Encaixo no clap É a cultura black Mas sabe Que eu vou lançando A cultura black Eu cheguei até reparando E sabe que você Não curte a lombra Se eu falar de black Que você vai querer Se tá um jonga Você quer falar Preto e branco junto Nessa história Não gosto Que foi nessa Que nasceu O João Dória E não sei se você já pegou Sabe que é tranquilidade Que eu lanço aqui Cê caô E na sua pessoa Que você reparou Eu mandei a punch Bateu na sua mente E você pensou Que que eu vou fazer Que que eu posso Tá fazendo aqui Nesse momento E vai saber Que você não vai dar Seu 100% Não gostou Corre pro abraço Vem geral Vem geral Vem, vem mesmo Tinha falado Até de cultura Só que Eu sei que cê vai Em academia de acupuntura Falou que é black Sua rima Entre detalhes Dota de punk E facinha Isso é black Boy do charme Não sei Se você já ouviu Que eu faço a rima Cê sabe Pista ele repercutiu Dória nasceu Dória surgiu Minha rima é lógica Não vem Se tá aqui Sua árvore geneológica Faz um papo Não quero saber Quando nasceu seu tio Que eu sei que com certeza Cê fecha com a civil Mas seu flow não se viu Aqui eu faço fri Seu flow não se viu E agora vai sumir Tinha falado De três cocos De três cocos Eu sei que com certeza Na sua rima é um louco Parece um fio a fio O seu arrombado Parece um fio a fio Que cê pegou no fio desencapado Flow Marulho pro segundo Rolga Certo certo Pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou Nas rimas do Bolt Barulho pra quem gostou Nas rimas do Luan Quem quer batalha boa Grita o quê E começa É bate e volta Aê Luan Versus Bolt O Bolt começa Certo É bate e volta 4222 Eu tô certo Cheguei agora Rapazada Eu tô certo 4222 Vem 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 Levanta a mão e vem Levanta a mão e vem Vem E sem maldade eu não posso falar Não vou falar da sua plarencia E sabe que você nunca teve insistência E sabe que eu tô desenvolvendo Meu cabelo tá crescendo Isso é sinônimo de resistência Não tem que você pega como que se faz E eu tô tranquilão Sou eficaz E na sua palavra só volta pra trás Eu não sou seu mano E você não é racional Aê É resistência esse eu proceder Meu cabelo tá cortado O sinal de CLT Infelizmente Não deixa crescer Tem que tampar Não sei se você consegue Na rima vou intercalar Falou da minha aparência Na rima cê discurso Cê usa calça de discoteca Da Boogie Hoog Aê Nas antigas Globo O disco dourado Cê dançando E alambrando Na quebrada Sempre tem que existir um saulo Com essa calça Você trampa direto na eletropaulo Sai daí Reduz O desgraçado vai em casa Cortar minha luz Tá ligado Tá ligado No freestyle que eu faço Eu trampa no eletropaulo Mas eu vivo Eu sou um gato Aê Não sei se cê pega Seu loque Foi fazer o gato E no pote tomou choque Pra você ver Ele é um gato E já teste Eletropaulo Gato que tem medo Da sabesp Aê É água ou seu loque Faça o freestyle Cê não é hip hop Não sou hip hop Eu tô aqui fazendo o quê Vou ter que perguntar Que eu mando aqui Não proceder Quer paladar na roupa Aqui na sanção Da camisa lida igual eu E você não é champião Tá aqui fazendo o quê Agora o monte destrói É você aqui que tá rimando Cê nunca é b-boy Então cê não Tá fazendo o hip hop Por completo Sou objetivo E não ligo pro objeto Até mando um passinho Mesmo sem fazer direito Os quatro elementos Eu conheço o conceito Mas cê tá ligado No verso Eu sou verdadeiro Posso fazer happy skatista O verdadeiro Barulho pra quem gostou Desse terceiro rodo Mais um só vai passar A certa edição dos campeões Que teve o melhor Tá ligado Desempenho durante o ano inteiro Vamos decidir Só um vai ganhar essa folhinha Certo? Aê Da gente Da forma que aconteceu Barulho pra quem gostou Das rimas do Bolt Barulho pra quem gostou Das rimas do Lua Muito barulho Para o Bolt Certo Lua Para a próxima fase